Aoba! Fala aí, galera! Tudo beleza? E é o seguinte, estou aqui de volta, só que dessa vez aqui com um vídeo agradecendo, um vídeo que eu quero conversar com vocês, beleza? Então, todos os inscritos aí, se for possível, ó, comenta aí, fala o que achou do canal, o que achou das coisas, porque eu quero fazer um vídeo mais conversando com vocês. Então, o vídeo está sem roteiro, posso tropeçar em algumas palavras, errar algumas coisas, é completamente um vídeo só eu falando mesmo, e não vai lá ter tanta edição. Então, é, espero que entendam e que não cansem vocês esse vídeo, porque eu preferi muito mais fazer um vídeo para me expressar sobre tudo de 2022 do que colocar na aba comunidade um texto enorme, ok? Mas, enfim, não quero começar aqui por partes, galera. Em 2022 foi um ano que eu vou sentir muita falta, de fato eu vou sentir muita saudade, porque foi um ano que aconteceu muita coisa boa, mas eu estou confiante que 2023 vai ser um ano muito melhor, que a gente vai estar reunido aqui também. Eu quero todos vocês aqui em 2023, só que com muito mais pessoas. Quero que esse canal aqui cresça demais. E falando em canal, este vídeo vai estar sendo postado nos dois canais, tá? Tanto o principal, o Léo Games 15, e tanto o secundário, o Hard Games. Então, meio que eu quero falar pelos dois aqui. Mas, enfim, cara, eu não esperava que o Hard Games ia crescer tanto desse jeito que ele cresceu no meu segundo canal. A meta dele para esse ano aqui era 70 inscritos. 70. E, quando eu fui ver, já estava com 98 inscritos. De uma hora pra outra. E agora já está com 103 inscritos. Então, o pessoal que está vendo no Hard Games, eu quero agradecer muito, que a meta foi extremamente ultrapassada. Ultrapassada, sim. Não esperava mesmo. E o canal aqui, eu vou dar mais atenção ao Hard Games, tá? Eu vou dar mais atenção pra ele também. É uma das minhas metas pra 2023. Eu só estou esperando mesmo. É... Ter um novo celular. Porque, sim, eu vou trocar de celular. Aí a qualidade do canal vai subir e ir muito. Quero trocar de celular. Aí, sim, eu vou dar uma atenção maior ao Hard Games TX. Ali com umas edições melhores e etc. Mas eu ainda vou continuar postando os videozinhos. A série de Blunts vs. Zombies que me intenção era terminar este ano. Não. Não consegui terminar o ano. E nem todas as collabs com os youtubers de Portugal também me interessaram terminar este ano. Mas vai ter que ficar pra 2023. Mas não tem problema. A gente termina em 2023 mesmo. E tendo aqui o pessoal do canal principal, o quanto ele cresceu. Vou até deixar aí a print mais antiga que eu tenho. De quantos inscritos o canal tinha. É a mais antiga que eu tenho. Porque o canal nesse ano aqui, eu lembro. Ele estava com 215 inscritos quando comecei. 215. Muito pouco comparado a hoje. Mas tinha lá, né? Seu númerozinho humilde com algumas pessoas que assistiam. 215 inscritos. E esse ano aqui a gente já fechou exatamente com 775 inscritos. Nunca esperava que eu ia ter um canal grande desse jeito. 775. E a meta para 2023 no meu canal principal é 1.000 inscritos. Vamos lá, galera. Vamos pegar exatamente 1.000 inscritos. E eu estou muito feliz com isso. Porque 2023 está acabando. E a gente já vai começar 2023 com quase 800 inscritos. Talvez no mês de janeiro a gente já pegue os 800. Então, isso me deixa muito feliz. Muito feliz mesmo. E a gratidão, cara. É um negócio assim... Que não tem nem como eu explicar direito. Tem nem muitas palavras para explicar. Mas eu quero dar meio que uma mini retrospectiva. O porquê que 2022 foi um ano tão bom assim. Que até merece esse vídeo aqui. 2022, quando ele começou. Já prometia ser um ano que ia mudar muita coisa na minha vida. Pois eu mudei de escola. Acabei afastando de alguns amigos meus. Porque uns foram para uma escola. E outros foram para outra. E eu fui para o que eu estou agora. Que é outra cidade. Não é nem a minha cidade natal. E foi daí onde começou toda essa minha evolução. Por quê? Em 2021. Em barra 2020 também. Com a pandemia. Que a gente não podia sair de casa e tudo mais. E etc. Acaba que... Eu tinha muitos problemas socioemocionais. Como, por exemplo, eu tinha muita ansiedade. Excesso do futuro. Eu tinha também muito medo do futuro. O que podia acontecer. E etc. E eu também procrastinava demais as coisas. Enfim. Eu tinha muito... Esses problemas, sabe? Aí, acaba que... Chegou 2022. Com essas mudanças aí. Que obviamente eu estava com medo. Não estava pensando em nada bom. Para a proposta. Porque minha autoestima também. Era extremamente baixa. Não tinha autoestima direito. Aí, chegou 2022. E 2022. Foi... Mudou tudo isso. Literalmente. Eu não tenho mais nenhum desses problemas. Socioemocionais. E eu vou explicar todos os motivos. O porquê. Bom. O ano começou. E eu estava ali. Com medo da nova escola. Como seria. E é uma escola. Até um pouquinho mais rígida. Do que as normais públicas. Que você encontra por aí. Sabe? É uma escola. Um pouquinho mais diferente. Aí, no primeiro dia. Eu lembro. Como se fosse ontem, cara. A gente pegou um número. E a gente tinha que entrar. Na sala onde estava esse número. Para passar todas as instruções da escola. Que são muitas, inclusive. Aí, depois. A gente foi para as nossas salas. Originais mesmo. Aí, o ano começou. Pá, né? E eu sempre fui aquele cara da sala. Porque tem vários tipos, né? Tem os barraqueiros. Que sentam no fundo. Tem os quietos. Que sentam na frente. Eu era... Sabe aquele cara? Isolado da sala. Tipo... Que... Ninguém conversava. Ninguém lembrava meu nome. Às vezes confundia com o outro. Mas que é da sala. Então. Eu sou esse cara. Não conversava com ninguém. Eu era quieto. Mas na minha mesmo. E não tanto por causa da timidez. Porque, de fato. Era muito por causa da timidez. Que hoje em dia também. Eu consegui superar muito ela. Não é só por causa disso. Isso aí também. Porque... Eu era mais do meu canto mesmo, né? Eu tenho mais os meus gostos. Pá. E... Não ia... Combinar tanto com os outros. Assim eu pensava. Mas eu não sabia. Que as coisas iam mudar. Até que bastante. Agora, galera. Vou falar aqui do evento que mudou a minha vida. Teve dois. O que mudou. Minha vida. E o que mudou completamente minha vida. Mas eu quero começar aqui com o primeiro mesmo. Que foi o que mudou a minha vida. Bom. Eu não vou lá dar detalhes da pessoa. Já que... Por motivos étnicos. E também pra não expor a pessoa e tal. Mas esse ano. Eu conheci uma pessoa. Que... Nossa. Me ajudou muito. Melhori muita coisa. Sério. Depois que eu conheci essa pessoa. Eu fiquei com mais vontade de... Fazer as coisas da minha vida. Já que eu também era muito sedentário. Alguns anos atrás. Eu era bem sedentário mesmo. Aí esse ano. Graças a essa pessoa. Que me ajudou muito. Eu resolvi mudar. Comecei a frequentar a academia. Comecei a frequentar. E agora já tá melhor aí o sedentarismo. O corpo tá melhor. Tô com mais saúde também. Antes eu tinha uma imunidade extremamente baixa, cara. Eu lembro que eu ficava doente no máximo umas 15 vezes por ano. Sem brincadeira. Às vezes até mais do que 15 vezes. E esse ano aqui, cara. Eu não fiquei quase nenhuma. Literalmente só fiquei com uma dor de garganta. E... E só. Tipo. Literalmente minha imunidade melhorou muito. Minha saúde também. Melhorou demais depois que eu conheci essa pessoa. E também. Graças a isso. Comecei também a melhorar. Melhorar minha timidez. Esses meus problemas aí. Depois que eu comecei a socializar novamente. Com as pessoas e tudo mais. Acabou me ajudando muito. A melhorar bastante. Com muita coisa. Então galera. Agora chegamos aqui. Na parte mais ápice de 2022 pra mim. Que foi o canal. Exatamente. O canalzinho aqui do YouTube. Porque começou assim. Eu tava fazendo os vídeos. Desde o começo do ano. Comecei a fazer ano passado. Vídeos. Fazer os vídeos. E se vocês forem pegar alguns vídeos antigos. Como por exemplo. Um vídeo. Do Bardock Vermelho. Como vocês dizem. Kai. Um pré. Vídeo antes do Bardock LF chegar. E também. Tem a showcase dos Blue Boys. Do Céu LF. E... Enfim. Se vocês forem pegar alguns vídeos mais antigos. Vocês vão ver que a qualidade não era tão boa. Não tinha overlay. Tinha uns que nem tem música. Entende? Aí eu gostava de fazer, cara. Ia fazendo. Mais como um hobby. Até hoje. É mais como um hobby. Mas é mais também pra vocês. Porque antes não tinha quase ninguém que ver meus vídeos. Então... Fazia os vídeos. Fui indo. 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 Com o canal ali. Tudo normal mesmo. Enquanto. Tava melhorando ali. Com o pessoal. E assim o ano foi passando. E eu sempre fazendo os vídeos do canal. Não é à toa que eu sempre quando tava na escola. Pensava. Caramba. Hoje vai ser um vídeo de tal personagem. De tal coisa. E isso tava me ajudando muito. E isso que mudou completamente a minha vida. Posso dizer que essa pessoa que eu conheci. Me deu um empurrão. Fez eu ligar meu cérebro pra vida. E aí. Daí depois eu encontrei. Minha verdadeira paixão. Que é fazer vídeos aqui pro YouTube. Pra vocês. E nossa. Aí só foi indo. Só. Cada dia tendo vídeo. E isso me deixava mais feliz. Fez muitos desses meus problemas diminuírem. Já que. Eu tinha algo que eu fazia. Que eu me sentia muito bem. Que é o canal. Ia fazendo os vídeos. E ia. E ia fazer. Aí o canal foi cada vez crescendo mais. Eu fui mudando a foto. A capa. Tudo. Aí. Chegou um certo momento que. Mudou muito as coisas. Muito mesmo. Mas o meu presente de aniversário foi algo que fez mudar muita coisa aqui. No dia 29 de julho de 2022 às 2h27 da manhã. Veio algo que eu não esperava. Não esperava essa notícia. Uma notícia muito repentina que fez eu ficar muito contente naquele momento. Que o nosso querido amigo Ralf Pupi. Mais conhecido para uns aí como Odilão da Massa. O brabo a lenda. Ele. Me chamou no Instagram. Achou meu canal. E me convidou para o grupo de youtubers. Que tem aí e tal. E eu fiquei muito honrado em entrar. Porque eu sei que é um grupo que quase ninguém entra. Inclusive eu digo. Se você estiver vendo isso aqui cara. Muito obrigado mesmo. Você faz parte de tudo isso aqui cara. Tamo junto demais aí cara. Você é fera demais. Assim cara. Mas eu nem sei o que falar. Para te agradecer. Não consigo nem pensar em palavras o suficiente para te agradecer. Algum dia eu vou retribuir isso aí cara. Mas eu fico muito feliz. Que eu entrei no grupo. E assim as coisas foram andando. O canal ele foi crescendo cada vez mais. Foi crescendo. Foi indo. Tava continuando. Um ritmo muito bom. E as edições foram cada vez melhorando. E melhorando. E melhorando. Os tambos também. O canal foi crescendo muito. E em menos de um ano. De duzentos e pouquinhos inscritos. Que eu tinha ali. Uns duzentos e quinhentos e dezesseis. A gente chegou em setecentos e setenta e cinco. Em menos de um ano. E também teve o Hothcast. Que eu acho importante aqui mencionar. O podcast que eu fiz com o Odilo. Vou deixar os links na descrição. Vou deixar aí os links. Para vocês irem lá. E assistirem. Para quem ainda não assistiu. Foi um podcast. Onde eu mostrei meu rosto. E o Odilo respondeu várias perguntas. Inclusive teve uns momentos. Muito bons lá naquele Hothcast. Como por exemplo. Vocês meninas. Vocês meninas. Para um momento romântico aqui no Hothcast. Você que está sozinha. Que está procurando. Léo Games 15 está disponível. Ele tem um canal no YouTube. O Super Redita vai deixar o link aqui embaixo. Entre em contato com ele e marque o seu encontro. Em que ano tu rodou? Terceiro ano do Fundamental. Porra, velho. Não. Não, não, não. Eu não sabia nele escrever. Vamos lá. Aí não dá. O Odilo vai até embora. Não, 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 não. Enfim. Hothcast foi muito bom. Foi muito engraçado. E para quem quiser ver. O link está aí na descrição. Mas no tanto. É mais isso galera. Agradeço para quem assistiu. Todos os vídeos do canal até aqui. Quem acompanhou. Quem deu força. Agradeço demais mesmo. A tudo aqui. E eu não vou mencionar. Nomes aqui. Porque eu não gosto. Muito de mencionar nome. Porque as vezes eu esqueço de alguém. E essa pessoa pode ficar chateada. Achando que eu esqueci dela. Então eu prefiro não mencionar nomes. Mas eu quero agradecer de coração. A cada um de vocês. Cada um de vocês são especiales para mim. Um inscrito não é igual o outro para mim. Cada um tem. A sua individualidade. A coisa que ele é especial para mim. Cada um de vocês tem. Isso é um fato. Mesmo de verdade. Mas fico muito feliz aí. A todos que vieram novos no canal. Que estão aí. Todos os ADMs também das minhas lives. Agradeço de coração. Por sempre estarem lá. Ajudando. Divulgar canal. Às vezes silenciar alguém. Alguma coisa. Fico muito feliz. Ficíssimo feliz. Ficíssimo feliz. E também aos grupos. Né? Que eu tô. Fico muito feliz. O que eu criei mesmo. Que é. Union Legends. Fico muito feliz também. Aquele grupo lá. É um sucesso. Né? A galera conversa. Troca ideia. Então eu quero agradecer a todos também. Vocês aí do Union Legends. Muito obrigado aí. Por vocês estarem lá no grupo. Conversando. Trocando ideia. Fazendo aquele grupo ficar vivaz. Do jeito que ele é. Porque sem vocês lá. Aquele grupo não é o mesmo. Então. Fico muito feliz. Às vezes me cobra um pouquinho. Por não conversar tanto daquele grupo. Mas. Sempre quando dá. Eu converso também. E também. Esse ano. Eu quero entrar mais nas lives. Porque tem algumas que eu não estou aparecendo muito. Então eu quero. Aparecerem mais lives. Fazer mais presença aí. Pra cada um de vocês. Fico muito feliz aí também. Com outros canais que vão surgir em 2023. Como por exemplo. O Emanuel Legends. Foi uma pessoa que chegou até mim. Me pediu ajuda pra criar o canal. E o canalzinho dele tá bonitinho. Vou deixar o link na descrição também. Vocês vão lá. Ele vai começar a fazer os vídeos dele agora. Em 2023. E o Teuzinho também. O Teuzinho Legends. Eu vou falar pra ele pegar. E gravar mesmo em 2023. Aproveitar que é o começo do ano. Vamos pegar. E vamos ver o que vai vir no Legends. Afinal de contas. Vamos ver o que vai vir. De personagens novos. Novidades. Vamos ver o que vai acontecer. E também dando uma atenção aqui. Pra quem tá vendo do Hard Games. Hard Games também. Eu tô pretendendo trazer muitas séries. Novas. Muitos conteúdos diferenciados também. 2023 vai ser um ano que o Hard Games vai brilhar muito também. Beleza? Vocês podem garantir isso. Agradeço de coração aí. Tamo junto. 2022 é um ano que eu nunca vou esquecer. Com tudo que aconteceu. Foi realmente um grande ano. Mesmo com muitas perdas. Com muitas tristezas. Foi um ano um pouco conturbado pra muitas pessoas. Bons pra outros. E vai dependendo de opinião pra opinião. Ok? Mas é isso aí galera. Fico muito feliz mesmo. Tamo junto demais. Amo vocês. Cada um de vocês. Mesmo como eu disse. São especiais pra mim. Tamo junto demais. É isso aí galera. Agora vamos começar aí com os primeiros vídeos de 2023. Vamos ver como é que 2023 vai ser. Tamo junto galera. Valeu. Falou. E fui. E fui. Tchau. Tchau.